A CIDADE NO BRASIL É a minha dor desta hora, dela a saudade que canto País de boa memória, foi soldado e peregrino O vento mudou a história e também o meu destino Mudou o rumo da vida, companhia e solidão Sinto a pátria perdida, mas perdi do coração Quis matar esta saudade, quis matá-la e desestima Portugal é verdade, tenho saudades de ti Deixei a pátria que chora, com tristeza e desencanto É a minha dor desta hora, dela a saudade que canto País de boa memória, foi soldado e peregrino Mudou o vento da história e também o meu destino Mudou o rumo da vida, companhia e solidão Não sinto a pátria perdida, mas perdi do coração Quis matar esta saudade, quis matá-la e desestima Portugal é verdade, tenho saudades de ti Deixei a pátria que chora, com tristeza e desencanto É a minha dor desta hora, dela a saudade que canto País de boa memória, foi soldado e peregrino O vento mudou a história e também o meu destino Mudou o rumo da vida, companhia e solidão Não sinto a pátria perdida, mas perdi do coração Quis matar esta saudade, quis matá-la e desestima Portugal é verdade, tenho saudades de ti Deixei a pátria que chora, com tristeza e desencanto É a minha dor desta hora, dela a saudade que canto País de boa memória, foi soldado e peregrino O vento mudou a história e também o meu destino Estimando a minha dor, alegria Justiça até o meu destino Comseason quadro da vida, enquanto olha o razão Tchau, tchau.